A Mão Calejada Seu punho de aço não sem ter cansaço São firmes, são fortes, a mão do papai Um lar inteirinho que é o nosso ranchinho Sustentar sozinho, ter tudo ele trai Seu pulso de pedra enverga e não quebra São firmes, são fortes, a mão do papai É mantão amiga, me poupa as vadiga As bem me castiga, cê vortou pra trás Me ajuda, me ampara em busca da sorte São firmes, são fortes, a mão do papai É mão com carinho, mostrando o caminho Virando os espinhos que a vida nos traz O tempo passando, a idade chegando Não era mais forte, a mão do papai O tempo caminha, as forças de finha Ficaram fraquinhas, a mão do papai Eu sigo a jornada, no fim do transporte Com minha mão forte, carrego meu pai Eu sigo a jornada, no fim do transporte